Música Conselho Nacional de Justiça realiza seminário para debater os avanços da implementação da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. O encontro Mulheres na Justiça, novos rumos da Resolução 255 do CNJ, foi realizado com o apoio do Superior Tribunal de Justiça para disseminar conhecimentos e resultados de pesquisas sobre participação feminina e promover a troca de experiências entre tribunais. Além de representantes do Conselho Nacional de Justiça, também participaram da abertura do evento ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. A presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, destacou a importância da resolução debatida no evento. A resolução 255 do CNJ pretende acrescer esforços na concreção de valores que sedimentam a ordem de um Estado democrático e direito e não de um Estado de exclusão. A ministra do STJ, a Suzete Magalhães, destacou a qualidade dos temas debatidos e pontuou que o evento também vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Na busca da garantia da participação plena e efetiva das mulheres e da igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomadas de decisão, conforme preceitua o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Por meio da resolução 255, o CNJ instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. E esta segunda edição do encontro marca um avanço da consolidação da equidade de gênero nos tribunais brasileiros. O primeiro dia do evento contou ainda com a participação da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que acompanhou palestras a respeito de ações afirmativas e a construção do gênero na magistratura, além de questões de raça e do protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltado ao enfrentamento da violência. Nós sentimos essa necessidade, nós sentimos essa vontade da participação das mulheres e nada melhor do que ter todas essas mulheres aqui no auditório conversando sobre a nossa condição e a nossa situação de mulheres na magistratura. Na quinta-feira, segundo e último dia do evento, serão realizadas oficinas de trabalho que vão apresentar propostas para mudar o atual quadro de baixa representatividade feminina em órgãos de cúpula de poder. O evento pode ser acompanhado no canal do CNJ no YouTube.